E nessa época do ano, o Parque do Ingá, em Maringá, vira um dormitório para garças. O repórter Fábio Guilhem e o cinegrafista Rafael Silva, que todos os dias estão conosco aqui no Paraná Noir, madrugaram alguns dias no local para mostrar imagens impressionantes. Vamos acompanhar a reportagem. Estamos no coração de Maringá. É nesta área, com 474 mil metros quadrados de mata nativa, que a natureza divide espaço com a urbanização. Garças de toda a região noroeste voam quilômetros, atravessam cidades para dormir nesta ilha, no meio do lago do Parque do Ingá. E para mostrar para vocês esse dormitório, visitamos o local por vários dias e de madrugada. É um horário que o local está fechado para o público e a nossa entrada foi autorizada pela direção do parque. A escuridão prevalece dentro da mata fechada. Nós já estamos aqui dentro do Parque do Ingá e a partir de agora a gente vai ter que deixar o carro e descer a pé, por causa do som do veículo e também por conta da iluminação do carro. A gente vai acabar espontando as gás. Então, a partir de agora, eu e o Rafa, a gente vai descer do carro e vamos ter que encarar o breu mesmo, a escuridão do Parque do Ingá. Não dá para enxergar nada, gente. Equipamentos posicionados, o dia começa a amanhecer. E aos poucos, a natureza se revela nas copas das árvores. Uma imagem incrível que você só vai ver aqui. Esses pontinhos brancos são garças que elegeram o parque no meio da cidade como dormitório. Um refúgio bem escondido dos olhos dos maringaenses. Longe também dos predadores. Elas têm esse comportamento de se agrupar para dormir. Então, provavelmente, elas encontram aqui no parque, como ele permanece fechado durante a noite, um local mais seguro, que tem disponibilidade de árvores para elas usarem de poleiro para dormitório e disponibilidade de alimento, que são peixes e insetos aquáticos. Quem não perde nenhum detalhe são as capivaras, que ficam sentadinhas às margens do lago só observando a movimentação. E elas voam em bandos. Cada grupo vai para uma região. Possivelmente, algumas vão escolher algum lugar aqui no parque, talvez até a ilha aqui do lago mesmo, para construir seus ninhos. Será mesmo que vamos ganhar mais esse presente da natureza? Ninhos e filhotes de garças dentro do Parque do Ingá, imagine? Tomara que sim, mas se elas escolherem outra região para fazer os ninhos, não tem problema. O que esperamos é que essas aves lindas continuem dormindo por aqui nos próximos invernos.